A glicólise consiste na transformação de uma molécula de glicose, em duas moléculas de piruvato. O processo de glicólise ocorre em uma sequência de dez reações químicas, que podem ser divididas em duas etapas. A primeira etapa vai até a formação de duas trioses, caracteriza-se como uma fase de gasto energético de dois ATPs. Na segunda etapa, ocorre a utilização das moléculas de trioses, com o objetivo de produzir quatro ATPs, além da produção de NADH, e da molécula de piruvato. Vejamos cada uma das dez reações da glicólise. Primeira reação. Esta etapa tem por finalidade adicionar um fosfato na molécula de glicose no carbono de número 6, dando origem à molécula de glicose 6-fosfato. Isso impede que a molécula de glicose retorne para a corrente sanguínea, ao mesmo tempo em que a direciona para que possa ser utilizada em meio intracelular. A adição de fosfato é mediada pela enzima isocinase com gasto de ATP. A reação mediada pela enzima isocinase é irreversível. Segunda reação. Nesta etapa do processo, a molécula de glicose 6-fosfato sofre a ação da enzima fosfoglicose isomerase, sendo transformada no isômero frutose 6-fosfato. Esta reação é reversível. Terceira reação. A frutose 6-fosfato sofrerá a ação da enzima fosfofrutucinase, a qual promove a fosforilação da frutose 6-fosfato com gasto de ATP, transformando-se na molécula de frutose 1,6-bisfosfato. Esta reação é irreversível. Quarta reação. Esta etapa é mediada pela ação da enzima aldolase, a qual promove a quebra da molécula frutose 1,6-bisfosfato em duas trioses, de hidroxacetona fosfato e gliceraldeído-3-fosfato. Esta é uma reação reversível. Aqui finaliza-se a primeira etapa da glicólise, fase caracterizada pelo gasto de ATP. Quinta reação. Apenas a molécula de gliceraldeído-3-fosfato é utilizada na glicólise. Deste modo, a molécula de hidroxacetona fosfato não entra na glicólise, porém, não significa que ela não será utilizada pelo organismo, pois se essa molécula sofrer a ação da enzima triose fosfato-isomerase, ela será convertida em gliceraldeído-3-fosfato de acordo com a necessidade celular. Uma observação a ser feita. A partir daqui, considerando que a de hidroxacetona fosfato seja convertida em gliceradeído-3-fosfato, os resultados devem ser contabilizados de forma duplicada. Essa é uma reação reversível. Sexta reação. Esta etapa ocorre de maneira reversível, e com a participação da enzima gliceraldeído-3-fosfato-dishidrogenase, a qual tem por função converter a molécula de gliceraldeído-3-fosfato na molécula de 1,3-bisfosfoglicerato, acarretando a liberação de um íon H+, o qual será adicionado ao NAD+, sendo este transformado em NAD+, H+. Sétima reação. Nesta etapa de reação, ocorre a transferência do fosfato do carbono 1 da molécula de 1,3-bisfosfoglicerato, que é uma molécula rica em energia, para a molécula de ADP, para que ocorra a síntese de ATP, e 3-fosfoglicerato, com a participação da enzima fosfoglicerato-quinase, sendo esta uma reação enzimática reversível. Oitava reação. Nesta etapa, a molécula de 3-fosfoglicerato sofre a ação da enzima fosfoglicerato-mutase, a qual promove um deslocamento do grupo fosforila, ligado ao carbono 3 para o carbono 2, formando a molécula de 2-fosfoglicerato. Esta é uma reação reversível. Nona reação. A molécula de 2-fosfoglicerato sofre a ação da enzima enulase de maneira reversível, e como consequência, ocorre a liberação de uma molécula de água, e formação do fosfoenopiruvato, uma molécula rica em energia. Décima reação. Esta é a última reação que ocorre na glicólise. A molécula de piruvato é formada a partir do fosfoenopiruvato, quando este sofre a ação da enzima piruvato-quinase, de maneira irreversível. Essa enzima tem por ação retirar a fosforila do fosfoenopiruvato, e transferi-la para a molécula de ADP, dando origem ao ATP, e também uma molécula de piruvato. Aqui finaliza-se a segunda etapa da glicólise, fase caracterizada pela produção de ATP. No início do processo foram consumidos 2 ATPs. Ao final do processo, considerando que as duas trioses participaram da segunda etapa da glicólise, foram gerados 4 ATPs. O saldo é de 2 ATPs e 2 NADs H, por molécula de glicose. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha, para que possamos continuar gerando esse tipo de conteúdo. Obrigado, e até a próxima.